Uma mulher de 43 anos foi presa suspeita dos crimes de estelionato e falsidade ideológica na região metropolitana da capital mineira. Segundo a polícia civil, ela se passava por psicóloga, é lá o maneiro, e realizava consultas em diferentes clínicas da Flotânia. Aí, o pessoal fica mandando a gente procurar o psicólogo aí. Por isso que às vezes a gente vai no lugar, sai do mesmo jeito, olha lá. O psicólogo não era psicólogo. Ah, o Fão Antônio vai falar desse caso. Fantônio, Fantônio, é muito pra minha mente. Me conta aí. A psicóloga não era psicóloga. Nicomé diz, essa mulher de 43 anos, ela foi presa pela polícia civil de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, por investigação da suspeita dela não ser quem se apresentava a ser. E ela foi feita um levantamento da polícia civil, lá da região de Lagoa Santa, e foi feita uma consulta ao histórico, o histórico escolar dela, o prontuário escolar dela, e foi verificado que ela não havia concluído os cursos, principalmente o curso de psicologia. E aí foram até o local, verificaram que ela atendia várias clínicas na cidade de Lagoa Santa, e aí, no contato, para você ter uma ideia, Nicoméides, sabe qual era a especialidade dela, Nicoméides? Atender crianças com transtorno do espectro autista. Ela disse que era especialista nisso, tinha vasta experiência, e para atender essas crianças, mas como é que ela atendia? Se ela não terminou o curso de psicologia, como é que ela atendia? Bom, os investigadores conseguiram, na casa dela, dois diplomas falsos, ou seja, não idôneos, os quais ela disse que pagou 5 mil reais por cada um, e aí, com a utilização desse documento, ela tinha acesso aos cursos de especialização na área de psicologia. Tem vários diplomas aí que foram aprendidos. Olha a quantidade de diplomas, Nicoméides. Quase não dá para ver o espaço aí no capu da viatura, de tanto diploma de curso de especialização que ela tinha na área de psicologia, e isso obtido através de dois diplomas falsos, cada um ela pagou 5 mil reais. E o detalhe, Nicoméides, é que ela, em Teoflotone, em 2016, ela havia sido presa também. Sabe por quê? Porque ela prestava serviço de assessoria, como na condição de advogada, com prestação de serviço psicológico aos detentos. Só que foi descoberto aqui também, e aí, novamente, ela voltou a essa atividade lista, mas a polícia conseguiu descobrir. Nicoméides, dá para fazer uma análise psicológica aí? Você está precisando de uma consulta? Ah, não. Essa aí eu não vou querer, não, Fantônia. Eu tenho a minha psicóloga lá, Gil Liane Alpino. Ô, Gil, eu quero melhorar, Fantônia. Psicóloga é para você falar, né, Fantônia, desabafar. A psicóloga dessas que não tem diploma, melhor você desabafar comigo, né, não, Fantônia? Liga para mim e desabafa aqui, é capaz de eu te dar conselho muito melhor, rapaz. Vou ajudar você a reencontrar-se no seu caminho. Essa psicóloga aí está fora de curva. Um abraço para a Dilson Domiciano e para a Dona Maria, que está assistindo a Dom Maria, e daí está pensando misericórdia, não quer psicóloga, senão não é Dom Maria. Ô, Fantônia.